Olá, ouvinte! Obrigado por escutar a Top Audiolivros. Lembre-se de seguir o nosso canal aqui na plataforma e também as nossas redes sociais. Preparamos um gráfico do livro com as principais ideias e sacadas do autor. Clique agora no link gráfico do livro na descrição e tenha acesso ao material ilustrado com passos simples e fáceis para você saber tudo sobre o livro em minutos. Você está ouvindo o e-book com os principais ensinamentos do livro Comece pelo Porquê? Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir por Simon Sinek e trazido a você por Top Audiolivros. O grande e daí? Grandes líderes e organizações podem criar mudanças sustentáveis porque inspiram pessoas no processo. Eles criam seguidores leais que permanecem com eles em todos os momentos para que possam criar sucesso repetidas vezes. Neste livro, Sinek explica o que significa começar pelo porquê e como isso pode criar um sucesso verdadeiro e duradouro para você e sua empresa. Manipulação versus inspiração É possível motivar as pessoas por meio de cenouras e bastões. No entanto, grandes líderes como Steve Jobs, os irmãos Wright e Martin Luther King vão além disso. Eles inspiram as pessoas com um senso mais profundo de propósito ou pertencimento. Eles tocam as pessoas de uma maneira que as faz querer ir além. Eles inspiram as pessoas começando pelo porquê. Cenouras e tacos Manipulações são usadas em toda parte, nas vendas e no marketing. Embora funcionem, seus efeitos são de curto prazo por natureza e são caros ao longo do tempo. Aqui estão alguns exemplos. Preço Quando o preço é baixo o suficiente, as pessoas vão comprar. No entanto, a queda dos preços significa menos lucro e pode não ser sustentável a longo prazo. Promoções O medo é uma das formas mais poderosas de manipulação. Profissionais de marketing e políticos jogam com nossos medos, como medo de doença, morte e perda, com mensagens como Você deve comprar ou fazer isso, ou cuidado com as consequências. Apelar as aspirações é oferecer algo que as pessoas desejam, com a promessa de alcançá-lo mais facilmente com a sua solução. É muito eficaz para motivar uma explosão de ação, mas os efeitos não duram. Pressão da massa Ou uso de endossos de celebridades, ou mensagens como Quatro em cada cinco médicos preferem esta solução. Mais de um milhão de clientes satisfeitos tentaram isso. São todas manipulações usando a pressão dos colegas. Eles apelam para o nosso medo de estar errado, ou ser deixado de fora. Novidade As verdadeiras inovações podem transformar uma indústria ou sociedade. No entanto, a maioria das inovações no mercado, por exemplo, uma nova variante de pasta de dente ou shampoo, são meramente táticas que jogam com a síndrome do objeto brilhante. Inspiração Não manipulação As manipulações funcionam tão bem que se tornaram a norma em nossa sociedade. Geralmente, as manipulações, ou cenouras e tacos, funcionam bem para transações únicas. Por exemplo, uma recompensa por devolver um cão perdido. Essas transações não constroem seguidores leais que permanecerão ao seu lado mesmo quando você escorregar ou quando surgirem melhores opções. Se você quer um relacionamento duradouro baseado na lealdade, precisa inspirar, não manipular. O círculo dourado O círculo dourado nos ajuda a entender por que fazemos o que fazemos. Qual o seu propósito, crença ou causa, por que você existe, como, o que te faz melhor ou diferente, qual é a sua proposta de venda exclusiva, proposta única de venda. O que, o que você faz, por exemplo, qual é a sua função de trabalho ou quais produtos ou serviços você vende. O que geralmente é o mais fácil de definir, enquanto o porquê é geralmente o mais confuso. É por isso que a maioria das pessoas se comunica de fora para dentro. Elas explicam o que fazem, como sua ideia, produto ou empresa é melhor do que as outras. E a maioria nunca explica por que existem. Os líderes e organizações mais impactantes e inspiradores fazem o oposto. Eles se comunicam de dentro para fora. Eles começam com o porquê e os o que são apenas uma prova de suas crenças. Um forte porquê oferece motivos para as pessoas comprarem e oferece flexibilidade para oferecer uma ampla variedade de o que como manifestação de sua causa. Por exemplo, Steve Jobs e Steve Wozniak não se propuseram a construir uma empresa de computadores. Eles começaram a Apple com a ambição de iniciar uma revolução. A Apple defende pensar de forma diferente, desafiar o status quo, simplificar a tecnologia para que os indivíduos tenham o mesmo poder de criação que as grandes empresas. Seus primeiros fãs e apoiadores não estavam apenas comprando computadores. Eles estavam comprando o que a Apple representava. E por que o porquê da Apple era tão forte? As pessoas podiam se relacionar com uma ampla gama de seus produtos, do iPod ao Mac. Obviamente, bons produtos são importantes e você deve entregar o que promete. No entanto, você não precisa do produto melhor ou perfeito. Você precisa de um produto suficientemente bom, com um forte porquê. Na verdade, a tecnologia usada pela Apple nem foi pioneira por eles. A Apple simplesmente fez um trabalho superior em nos mostrar porquê precisávamos de suas soluções. Comunicação de dentro para fora Para se comunicar de dentro para fora, você precisará de todos os três componentes. Porquê, como e o quê. E precisará deles na sequência correta. Clareza do porquê Para explicar porquê você faz o que você faz, primeiro você precisa ter clareza sobre seu propósito, causa ou crença. Disciplina do como Com uma clareza do porquê, você pode descobrir como chegar lá. Por exemplo, quais valores ou princípios devem orientar suas ações, quais sistemas e processos devem ser implementados, com que tipo de pessoas ou parceiros você deve trabalhar e como fazê-lo. Para estabelecer o como, você precisa dividir conceitos vagos como integridade, inovação ou honestidade em comportamentos acionáveis, que pode ser articulado na forma de verbos. Consistência do porquê Outros avaliam o quão coerente e autêntico você é, verificando se o que você faz e diz está de acordo com o que você acredita. Você é autêntico quando todos os três aspectos do seu círculo dourado estão alinhados e em equilíbrio? Vamos dar uma olhada na Southwest Airlines. Não foi a primeira companhia aérea de baixo custo, mas se destacou porque tinha um objetivo claro, permitir que uma pessoa comum se movesse livremente nos Estados Unidos. Ele apoiou seu porquê com um como coerente, mantendo as coisas baratas, divertidas e simples. Por exemplo, ele tinha apenas assentos abertos em seus voos e tinha calças quentes e botas para uniformes de comissários de bordo. Quando a Delta Airlines e a United Airlines lançaram suas subsidiárias de companhias aéreas de baixo custo, copiaram elementos do como e o que da Southwest. No entanto, sem um porquê claro, seu círculo dourado não foi equilibrado e eles falharam. O porquê e a biologia humana O círculo dourado está relacionado à forma como somos construídos biologicamente. Todos os seres humanos têm uma necessidade biológica de pertencer e estamos dispostos a sair do nosso caminho para obter esse sentimento. Quando estamos entre pessoas que compartilham nossas crenças e valores, nos sentimos conectados e seguros. Portanto, se as pessoas puderem se relacionar com o seu porquê, elas estarão mais dispostas a fazer um esforço ou um investimento extra para incluir seus produtos, marcas ou empresas em suas vidas. Nosso sistema límbico, responsável por nossas decisões, também é a parte do nosso cérebro responsável por sentimentos, como confiança e lealdade. Nosso neocórtex lida com o pensamento analítico e a linguagem, permitindo-nos racionalizar nossas decisões e colocá-las em palavras. A maioria de nós não tenta analisar todos os dados possíveis antes de tomar uma decisão. Leva muito tempo e esforço e, geralmente, nos sentimos inseguros mesmo depois de processar todas as evidências empíricas. Por outro lado, quando seguimos nosso coração ou tomamos uma decisão instintiva, tais decisões parecem certas, porque envolvem nosso sistema límbico centrado nas emoções. É por isso que as decisões que começam com o porquê literalmente conquistam corações e mentes. Três níveis de certeza O círculo dourado nos ajuda a entender por que algumas marcas conseguem construir seguidores engajados ou até mesmo fiéis. Quando usamos o neocórtex para tomar decisões racionais, achamos que é a decisão certa. Quando tomamos decisões instintivas com nosso sistema límbico, sentimos que é a decisão certa. Quando podemos explicar nossa intuição em palavras, envolvemos ambos os aspectos de nosso cérebro e sabemos que é a decisão certa. Este é o nível mais alto de confiança que pode ser alcançado. Tanto a manipulação quanto a inspiração atraem nosso sistema límbico. A diferença é que a inspiração é mais profunda para nos relacionarmos com quem somos e como nos vemos. Quando nos inspiramos em um produto ou marca, ele se torna um espelho de quem somos. Parece o certo para nós e estamos preparados para pagar o preço que for ou sermos incomodados pelos produtos ou serviços. Sua marca ou produto funde-se ao significado e seus compradores o usam como um símbolo para expressar quem são e no que acreditam. Duas pessoas com o mesmo trabalho poderiam vê-lo de maneira muito diferente. Uma pessoa pode achar trabalhoso e chato construir um muro de uma catedral, enquanto outra se sente orgulhosa de construir uma catedral. Considere estes dois estudos de caso. O primeiro voo do homem, Samuel Pierpont Langley, tinha um objetivo ambicioso de construir a primeira máquina voadora do mundo. Ele era um oficial sênior da Smithsonian Institution, um ex-professor de Harvard, e apoiado por doações, amigos influentes e cobertura da imprensa. Infelizmente, sua principal motivação era tornar-se rico e famoso. Ele não tinha claro o porquê. Diante dos contratempos, sentiu-se humilhado e desistiu. Por outro lado, os irmãos White não tinham nenhum financiamento, subsídios ou conexões de alto nível. Mas eles eram profundamente apaixonados por resolver os problemas científicos e de engenharia do voo e conseguiram reunir pessoas para ajudá-los. Após perseverar em vários fracassos, eles realizaram o primeiro voo da humanidade em 1903. Olá, ouvinte! Obrigado por escutar a Top Audiolivros. Lembre-se de seguir o nosso canal aqui na plataforma e também as nossas redes sociais. Preparamos um gráfico do livro com as principais ideias e sacadas do autor. Clique agora no link gráfico do livro na descrição e tenha acesso ao material ilustrado com passos simples e fáceis para você saber tudo sobre o livro em minutos. Movimento dos Direitos Civis Na América pré-direitos civis, Martin Luther King Jr. não foi a única pessoa que sofreu. No entanto, ele poderia iniciar um movimento pelos direitos civis, porque tinha um porquê e uma convicção tão claros que perseverou quando outros desistiram. Seu famoso discurso Eu tenho um sonho tocou pessoas com sonhos e crenças semelhantes e reuniu as massas em torno de sua causa. Confiança Os líderes podem ocupar um posto ou posição, mas só estão liderando quando as pessoas confiam neles e os seguem de bom grado. A confiança é um sentimento irracional que se desenvolve quando as pessoas sentem que você tem seus interesses no coração. Eles começam a confiar em você quando entendem suas crenças, porquê e suas ações, como e resultados, o que, estão alinhados com suas crenças. Nos negócios, não queremos apenas aproveitar o poder do porquê para gerar mais vendas. queremos usá-lo para realizar negócios com pessoas que compartilhem o nosso porquê para que a confiança e a lealdade possam ser construídas. Primeiro, encontre aqueles que acreditam. Uma empresa é essencialmente uma cultura e valores e crenças comuns são o que mantêm as pessoas unidas. Para construir uma organização forte e confiável, você deve começar encontrando pessoas apaixonadas pelo seu porquê, sua crença, causa ou propósito, antes de avaliar se elas têm as habilidades e a experiência certas. Isso garante que você contrate pessoas com as atitudes certas que possam se conectar em um nível mais profundo. Durante a expedição Endurance de 1914 para explorar a Antártida, a tripulação ficou presa por meses no frio intenso do inverno e teve que atravessar 1.287 quilômetros de mar agitado para buscar ajuda. No entanto, a equipe permaneceu unida e ninguém morreu, apesar das probabilidades intransponíveis. Provavelmente porque as pessoas certas haviam sido contratadas para o trabalho. Em vez de se concentrar no escopo e na experiência do trabalho, o anúncio do Endurance dizia Procuram-se homens para uma jornada perigosa, pequenos salários, frio intenso, longos meses de completa escuridão, retorno seguro, duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. O anúncio atrai os sobreviventes, ou seja, as pessoas certas para o trabalho. Crie o ambiente certo. Além de encontrar as pessoas certas, os grandes líderes criam um ambiente de confiança onde as pessoas têm um sentimento de pertencimento e se sentem seguras para arriscar, buscar conselhos e depender de outros para obter apoio. A Continental Airlines costumava ter uma cultura tóxica. Quando Gordon Betten assumiu o cargo de CEO em 1994, concentrou-se em construir confiança e um ambiente onde as pessoas pudessem vencer. Ele se tornou acessível e ajudou a equipe a ver como a limpeza, o melhor serviço e os tempos de resposta poderiam se beneficiar, não apenas os clientes e a empresa. Ele introduziu bônus para todos quando objetivos comuns são alcançados e comemorou pequenas vitórias. Criou um porquê para as pessoas se sentirem como se estivessem juntas. Steve Jobs não idealizou sozinho as criações da Apple, nem disse às pessoas quais produtos melhorar. Em vez disso, ele forneceu o propósito e o contexto, dentro dos quais as pessoas eram motivadas a criar e ultrapassar os limites de sua criatividade. Criando um ponto de virada No livro The Tipping Point, Malcolm Gladwell compartilhou como os seguidores e influenciadores são críticos para criar um ponto de inflexão. No entanto, ele não abordou uma questão importante. Por que os influenciadores devem ajudá-lo a divulgar? A resposta é que você precisa de influenciadores que acreditem no que você acredita. Sinek explica como as inovações, tecnologia e ideias se espalham usando conceitos de difusão de inovações de Everett M. Rogers e atravessando o abismo de Geoffrey Moore. A mensagem principal é esta. Concentre-se em encontrar os 15 a 18% de inovadores e apoiadores iniciais que acreditam no que você acredita e desejam incorporar suas ideias e produtos em suas vidas. 2,5% da população são inovadores, desafiam os outros a observar o mundo diferentemente e 13,5% são apoiadores, veem valor nas novas ideias ou tecnologias e suportarão inconveniências e imperfeições para experimentá-las. inovadores e apoiadores iniciais acreditam nas marcas porque isso faz parte de quem elas são. Eles estão geralmente dispostos a pagar um preço, são mais leais e tolerantes. A maioria inicial ou tardia normalmente se importa menos e não entende. Eles se sentem à vontade para comprar seus produtos somente após verem outras pessoas experimentando e é por isso que você deve direcionar seus esforços de marketing para os primeiros usuários. Especificamente, conforme a lei da difusão, você precisa de 15, 18% de penetração no mercado antes que a maioria inicial tente. Reúna aqueles que acreditam. Injetar energia em uma empresa pode criar impulsos de curto prazo na motivação e ação dos funcionários. No entanto, para inspirar e criar lealdade, você precisa de carisma, que vem da clareza do seu porquê e da convicção de sua crença ou propósito. Para que uma mensagem cause impacto e fidelize, você precisa de clareza. Para articular um propósito, causa ou crença mais elevada com a qual outras pessoas com valores semelhantes possam se relacionar. Amplificação deve atingir pessoas suficientes para acontecer uma inflexão. É como amplificar seu porquê com um megafone. Aplique o círculo dourado em três dimensões, como um cone. Pessoas com o porquê são visionárias. Para ter sucesso, eles devem realizar parceria com pessoas que conhecem o como. A visão e o carisma do líder atraem inovadores e apoiadores que se sacrificam para ajudar a tornar a visão uma realidade. Martin Luther King Jr. foi apoiado por Ralph Aberneth, que pegou o sonho e mostrou às pessoas o que fazer. Steve Jobs foi apoiado por Steve Wozniak, que projetou os primeiros produtos da Apple. Bill Gates foi apoiado por Paul Allen, que construiu a empresa. Em uma organização, o CEO está no topo da organização e representa o porquê. Ele deve estar cercado por líderes sêniores que possam ajudá-lo a traduzir o como e funcionários que consigam entregar o que. Uma visão clara propaga a intenção do fundador, o porquê de uma empresa existir. Uma declaração de missão descreve a rota ou princípios orientadores, como a empresa criará o futuro. Para ter sucesso, ambas as declarações devem estar alinhadas e você deve ser apoiado pela confiança e pelas habilidades certas. Nosso o que muda com o tempo, mas nosso porquê não. Quando o porquê é claro, outros que compartilham a crença são atraídos e querem participar. A crença é amplificada e mais pessoas são reunidas. O teste do Aipo Se você não sabia o que queria comprar, pode ir ao supermercado pegar tudo, chocolates, bolos, Aipo, frutas. Você gasta mais dinheiro e as pessoas que olham para a sua cesta de compras não veem nenhum padrão. No entanto, se você deseja um estilo de vida saudável e come apenas alimentos integrais, só escolhe Aipo e frutas. Suas escolhas são mais focadas, mais econômicas e sua cesta de compras mostra um tema claro. Sinek chama isso de teste de Aipo. Um porquê claro pode ser usado como um filtro de decisão para seus comos e o quês. Criando sucesso duradouro. Muitas pessoas atingem seus objetivos, mas se sentem fracassadas. Isso porque a conquista vem quando você alcança o que você quer, enquanto o sucesso vem de cumprir o seu porquê. O verdadeiro sucesso é um sentimento ou estado de ser que vai mais fundo. Infelizmente, a maioria de nós chegará a um ponto em que nosso porquê e o que estão desalinhados. Sinek chama isso de divisão. Quando o porquê fica confuso. O fundador do Walmart, Sam Walton, acreditava que, se ele cuidasse das pessoas, as pessoas cuidariam dele. Era por isso que o Walmart existia. No entanto, quando Sam faleceu, a empresa começou a se concentrar nos como e o que e o contato com as pessoas foi gradualmente perdido. Sinek compartilha exemplo após exemplo de empresas que vacilaram ou enfraqueceram quando o líder fundador deixou o cargo. A Starbucks perdendo de vista a grande experiência pessoal. A Dell perdendo de vista a eficiência. A Microsoft perdendo de vista o empoderamento das pessoas. Quando a empresa é pequena, a personalidade do fundador é a personalidade da empresa. À medida que cresce, sistemas e estruturas são implementados. Mais pessoas começam a tomar decisões. O CEO se distancia do o quê e o porquê se dilui. Para garantir o sucesso duradouro, você deve garantir que o o quê continue alinhado com o porquê à medida que a empresa cresce. Só contrate pessoas que acreditem no porquê e saibam como construí-lo. Concentre seu plano de sucessão em encontrar líderes certos, inspirados pela causa fundadora, que possam liderar as gerações futuras na direção certa. A sucessão tem tudo a ver com a continuação do porquê e da visão. O que é medido é feito. Aplique constantemente o teste do IPUL para verificar se o seu porquê, como e o que estão alinhados. Conclusão Encontrar o seu porquê é um processo de descoberta e a parte mais difícil não é apenas descobrir o porquê, mas se ater a ele e ter a disciplina para manter o equilíbrio e o alinhamento com seus comos e o quês. O livro está cheio de exemplo para nos ajudar a entender o conceito em ação. Sobre o autor Simon O. Sinek nascido em 1973 é um autor, palestrante e consultor que escreve sobre liderança e gestão. Ele ingressou na Hand Corporation em 2010 como membro adjunto da equipe onde presta consultoria em questões de planejamento e inovação militar. Ele é mais conhecido por popularizar os conceitos de círculo dourado e começar pelo porquê. Sobre a Top Audiolivros O principal objetivo da Top Audiolivros é agregar conhecimento ao ouvinte nos períodos em que estão realizando atividades do cotidiano tais como academia, dirigindo, relaxando e, em simultâneo, agregando valores fundamentais para o crescimento da sua mentalidade, produtividade e inteligência interpessoal. Nosso trabalho é extrair as riquezas de sabedoria dos melhores livros do mundo, dividindo-o em conceitos e etapas simples para pôr em prática o conhecimento adquirido. Apresentamos o material extraído em gráficos e um e-book dos principais ensinamentos com o áudio do mesmo, então, você pode absorver rapidamente e organizar as principais ideias, facilitando a aplicação dos insights apresentados. Saiba mais sobre nós em topaudiolivros.com.br. Olá, ouvinte! Obrigado por escutar a Top Audiolivros. Lembre-se de seguir o nosso canal aqui na plataforma e também as nossas redes sociais. Preparamos um gráfico do livro com as principais ideias e sacadas do autor. Clique agora no link gráfico do livro na descrição e tenha acesso ao material ilustrado com passos simples e fáceis para você saber tudo sobre o livro em minutos. e aí